Olha, aqui nós estamos indo no caminho da encruzilhada, né? Estamos indo no palco da vida, né? É na encruzilhada que tudo começa, né? O buraco do mundo. É o que mais me emociona na minha vida. Falar de Exu. Exu é meu riso, é minha lágrima, é minha insônia. O que mais me emociona na minha vida? Qual é mais me emociona na minha vida? Ele vai ter na minha vida, né?